Toma comprimido que isso passa Toma comprimido, toma comprimido Toma comprimido Sua música já não me sai da cabeça Senhora? António? Eu acho que você tem muito talento Talvez eu seja o único que acha isso na rádio Mas a questão é que eu não Eu não consigo parar de ouvir as tuas cassetes Você gravou como essas cassetes? Na casa de banho, que eu gosto de ouvir a minha voz com eco Fica mais forte, mais bonita É, mas para tocar na rádio não dá Eu pela minha música vou até ao fim do mundo Se tiver que voltar a Portugal Eu volto Eu não sei se tu vais conseguir adaptar isto tudo E quem é que diz que eu me quero adaptar a Lisboa? É Lisboa que se vai adaptar a mim Não gostas de nós? Com essa roupinha E como é que vai a tua música António? Ah, bem bem Eu não sei música Jorge As minhas músicas Elas estão todas aqui Para, 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 para A bateria não está bem A bateria está bem, tu é que não estás bem E és feliz Eu não sei se mereci para ser feliz Eu não sei se mereci para ser feliz Eu tenho um anjo Anjo da guarda Eu ouvo dar um concerto perto da minha terra É a primeira vez que a minha mãe me vai ver cantar ao vivo Gostava-me muito que tu fosses Nós somos como uma família Uma família é um bocado desfuncional É o que temos Nunca usa a arma Não usa a força Usa uma luz com que ilumina a minha vida Ah Oh, 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 oh